Tudo bem, meus amigos e amigas do YouTube, estamos aqui de volta. Gira a câmera aí, tá solta, ela tá solta. Pode trabalhar, trabalha, trabalha, vira. Pode ter o fundo com seus. Pode virar o computador, computador. Pedra o computador da parte de cima aí, ó. Se não tiver aparecendo um sinalzinho demais, assim, né? Não é do capeta, não. Um sinalzinho demais pra você mudar a tela. É porque seu navegador não tá dando certo. Roda aí, rodeia aí, rodeia aí. Olha lá quem tá do lado de lá. Aqui do lado de cá, vira, aqui, ó. Volta aí, tchau. Seguinte. Nós estamos no Stanley Park, nós íamos brincar sexta-feira hoje. É sexta, né? Sexta-feira de manhã. Uma manhã chuvosa. Uma manhã maravilhosa pra pedalar, quer dizer, chuvosa pra pedalar. E nós estamos aqui, um garrado. Três graus, chovendo igual, né? Rapaz, alguém abriu o pinico do homem lá de cima e nunca esqueceu de fechar. Mas nós estamos brincando aqui. Vou soltar um dar um riozinho aqui com vocês. É que tem muito gelo. Não é mais neve, não. É gelo. Vai, Diego, vai na frente que eu quero filmar. Se você der errado com o seu, eu vou dar risada. Depois a gente socorre, né? Beleza. Bora. Partiu. Sabão. Aí o Diego falou que vai me levar no secret spot dele. No lugar onde ele... É só dele, parece que ele tem a chave de entrada lá. Vamos ver qual é. Já vou querer uma cópia. Olha o que, está escorregante. Caraca. É escorregante, hein? Nossa senhora. Eu gosto de escorregante. É um sabão, não é? É um sabão, né? Tem mais gelo para frente ali. Como é que é esse aqui? É um downhillzão até o mar, né? É, agora é um downhill que... Então, a gente não chega até o mar, mas a gente chega num spot bem legal. Dá pra ver o ancho com tudo, ele é mais uma contuga. Chamado... Chihuashirock. Chihuashirock. Rock. Rock. É. É uma pedra... É, que simboliza... É mais silêncio. Tem dos First Nations, né? Tá bom, gente, pegar lá. E aí, First Nations, se você não está habituado com a expressão, é como ele se refere aqui... As primeiras comunidades indígenas que deram origem ao país, extremamente respeitados... Essas comunidades First Nations. Aliás, quero muito começar a escrever sobre isso também. É um assunto bem legal. É um assunto bem legal. Meio deles! É isso? É, meio deles. É uma pesquisa aqui. E vai, a gente vai lá pro... É, quatro horas. É, quatro horas. Vamos lá. Uou! Que lugarzinho, hein? Caraca! O que é isso, meu irmão? Caralho, olha lá o West Vancouver Que chique Que chique Espera aí, vou dar um pézinho pra vocês aí, vira a câmera aí pro lado de lá Olha lá Nossa senhora Roda a câmera aqui pra baixo pra ver a ciclovia ali e a mulher correndo aí embaixo Que legal Ah, eu saquei essa pedra aí Já, já, já E aí, curtindo? Eu volto daqui a pouquinho aí no próximo vlog aí pra não ficar muito grande esse 360 Porque é complicado de subir vídeo muito longo na 360 Mas daqui a pouco a gente volta com mais assunto pra vocês Se inscreve no canal, dá o like O Diego do lado de lá, que tá me ensinando aqui os bem bolados da Vancouver de guerra Bora, já